Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar dando uma dica muito importante para quem quer ter uma melhor produção na sua propriedade no setor de hortifruti, ou seja, o setor de produção de frutas, legumes, verduras, etc. Beleza pessoal? Então pessoal, nesse setor é muito importante que você controle as pragas, as doenças, faça uma adubação correta mas uma das coisas que o pessoal não leva a sério é o cuidado com as abelhas as abelhas na cultura da melancia, por exemplo, elas trabalham na parte da manhã até as 4 horas da tarde o que significa isso pessoal? que todas as aplicações que você for fazer, você faça depois das 4 horas da tarde, se for possível existem casos, por exemplo, dias de muita chuva, semanas de muita chuva que você não vai ter como fazer essa aplicação de tarde e você vai ser obrigado a fazer no período da manhã então, você faça um produto que não prejudique elas, pelo menos não muito existem produtos que prejudicam demais as abelhas e acabam que diminuem muito a produção da sua lavoura vou virar aqui a câmera, mostrar algumas frutas que já estão feitas e continuar nossa conversa algumas flores aqui, algumas frutas também uma melancia bonita ali já algumas frutas pequenas aqui ó tudo muito bonito as folhas parece que estão boas, sadias parece que estão bem sadias até então, o que eu queria dizer sobre isso pessoal? quando você faz a aplicação dos venenos você deve fazer no período da tarde depois das 4 horas da tarde em diante tem muitos venenos que você pode fazer no período da noite porém, alguns fungicidas e inseticidas que são sistêmicos eles são necessários que tenham claridade de sol pelo menos 2 horas a 3 horas de sol para que ele faça efeito, beleza? aqui agora pessoal, olha só são 2h20 da tarde e olha só a florzinha está aberta ainda mas como vocês podem ver já não tem abelha quase tem muito poucas abelhas então já se fosse obrigado a fazer já seria o ideal fazer agora a aplicação beleza? ali outras frutas ali então é isso pessoal essa aqui para quem tem alguma dúvida essa aqui é a variedade Liverpool essa melancia aqui dessa roça variedade Liverpool é a primeira vez que eu estou plantando então não tem como eu dizer se ela é boa, se não é eu acredito que seja muito boa vamos ver o resultado final então pessoal fazer uma boa adubação em uma boa aplicação de fungicidas e bactericidas ter um controle de pragas e doenças e ter uma uma adubação correta uma alimentação correta para a sua planta é essencial mas existem algumas coisas como o uso de biofertilizantes como eu falei no outro vídeo passado o uso de outras técnicas de cultivo o uso de defensivos alternativos que são muito bons para a cultura da melancia porém pessoal esse fator esse que eu falei agora aqui para vocês ele é importante também por causa disso se você não fizer esse cuidado com as abelhas provavelmente vai reduzir sua produção você vai ficar aplicando e as abelhas daquele dia não vai conseguir polonizar por causa do veneno então não vai não vai ter uma boa produção não ocorre esse risco beleza é um fato uma coisa muito simples de você fazer qualquer pessoa consegue fazer esse controle e se possível faça pois você vai ter um retorno melhor beleza então se você gostou do vídeo deixa um like para ajudar o canal se inscreva comente aqui abaixo se tiver alguma dúvida se eu puder se eu souber e puder te ajudar eu vou estar te ajudando beleza fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto